Bora conferir o game Like a Dragon Isshin, game que tá saindo hoje, vamos testar aqui o combate, a demonstração de combate dele. E esse aqui é um remake de um game que saiu em 2014 só no Japão. Isso, agora ele tá saindo no ocidente, então vamos conferir tudo do game. Lembrando que o game ele tá saindo pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC. Então bora lá ver o que que tem nessa demo aqui, cara. Tô curioso, eu gostei do estilo do game. Assim que eles anunciaram essa versão ocidental, eu vi que a gente tem duas demos aqui nessa demo, né? Então tem dois modos diferentes. Um pra gente enfrentar inimigos xixi. Ah, que delícia! Que são mobs mais simples, a gente tem que matar eles e fugir. E outro que são inimigos armados, como se fossem umas boss fights, né? Tipo os fortões, tá? Uns mais blindados, né? Vamos nessa primeira aqui, já vamos testar. Vai no xixi primeiro. É isso, velho. Olha só, a gente tem quatro modos diferentes que eu achei interessante, né, cara? Olá, Comichok! Simão de combo! Então, essa é uma época em que no Japão, é, vamos botar, é quase o final da era dos samurais, já a abertura do Japão pro ocidente. Então a gente já tem armas de fogo aqui. Aí a gente tem alguns modos. É o modo de espada, o modo de arma, o modo mesclado de espada e arma e o modo de soco, né, cara? Então, aí, com um toquezinho de botão, a gente já troca a nossa postura, nosso estilo aqui. O que eu achei interessante. Vamos ver como é que fica aqui no combate, né, cara? Então, bate e bora! Vai, começa na galerinha já. Já começa numa galera aqui, né? Vamos ver o seguinte, hein? Vai explicando o que você tá fazendo aí. É o seguinte, eu acho que eu vou até trocar de modo, velho. Eu vou usar o modo misto. Quando é bastante mob, é que, pelo que eu vi, ele funciona um pouco melhor, né? Ele é um modo um pouco mais rápido esse aqui, tá vendo que ele... Nossa, que legal! Ele desvia bem rápido. Ele faz esses golpes girados, ó. Olha ele com a arma! E dá tiro ao mesmo tempo, ó. E aí a gente pode usar também os meus tempos especiais quando eles estão brilhando, ó. Eu tipo... Uou! Não creio. Eu usei como se fosse uma bomba de vácuo, puxei todos eles pro meio ali. E aí fica mais fácil quando a gente tem um mob... Um mob muito grande, assim, muita gente pra matar essa corda. Nossa, ficou muito da hora. Vamos dar o tiro nele aqui. Caraca, velho! E eu achei uma dana que é bem cinematográfico, né, cara? Caraca, que da hora! E por que ele tá com essa luz azul assim? Então, né, eu usei esse especial aí. Aí eu tenho mais três especiais ali já prontos pra serem usados, né? Nesse modo misto, né? Tu gira dando tiro, né? Ó, já vou usar mais um aqui. Meu Deus, que legal! São vários! Eu achei que ia ser igual! São vários, são vários, velho! Meu Deus, eu curti muito! A Gabi, que eu sei, cara, que é estilo porradeira, ela vai gostar de jogar, velho! Com certeza! Muito legal! Caraca, fui dar o tiro, fui me bobear, cara! Não sei se ao longo do tempo ele vai ficar muito repetitivo, mas até o momento eu tô achando muito da hora! Ah, cara, dá pra dar... É legal, cara, quando tem uns inimigos que são armados, pelo que eu vi, né? Provavelmente deve ser bom usar arma contra eles também, né? Aqui nesse modo que tu tá, são só, tipo, os mobzinhos normais. Exato, esses são com os mobzinhos mais fracos, vamos botar assim, né? Meu Deus, e eles já são bem resistentezinhos, né? Imagina o... Já vi que eles estão armados esses aí. Tem que usar o pilar pra... pra tancar. Ah! Meu Deus! Samba, samba no carnaval! Eu devia estar no... mais perto, né, cara? Meu Deus, que doideira! Tá. Ele tem um tom bem divertido, né? Tem, eu troquei sem querer já o modo, cara. Vou fazer o seguinte, cara, já vou trocar pro modo de porrada. Só que em que a distância dá pra ficar só na arma, né? Dá pra ficar só na arma, mas ela não é tão eficaz, pelo que eu vi, né? Mas é interessante. Ah, tem que dar um milhão de tiros, né? Esse aqui já é o modo de soco, ó. Já vamos testar umas paradas aqui nesse modo, ó. Cabeçada? É, cara. Ah, o modo misto me parece o mais... Agora tem bastante gente, né, cara? É, porque ele consegue tanto... Olha isso! O cachorro... O cachorro tá... O cachorro tá distraindo! Tá hipnotizando eles. Eles olhando, o cachorro é tão fofinho! O cachorro é tão fofinho! Cara, olha a viagem. Que viagem! Eles ficam... Ai, o neném! Ô, velho, o legal da franquia Yakuza é que tem essas viagens, né? Pra quem não tá ligado, né, velho? A partir de um tempo pra cá, agora a SEGA anunciou que a franquia Yakuza vai se chamar Like a Dragon, como era no Japão, né, cara? Então, esse aqui é pra ser um novo, novo, né? É um remake, né? Mas é pra ser um novo Yakuza, né? Só que agora com o nome Like a Dragon... Ixi, né? Olha, esse aqui é o mais forte agora. É, eu gosto quando... Era... Em todos os lugares é o mesmo nome, mas também, por outro lado, a gente já tá tão acostumado também com Yakuza, né? Mas é caso de se acostumar. Exato, né? Ó, troquei pro modo de espada aqui, esse é um pouco mais forte. Eu acho que pra lidar com ele, com a espada é mais interessante, né? Eu acho que talvez a espada sozinha é o mais contundente. É, esse é o mais forte. A espada... Tem como healar, não? Tem, tem um modo aqui que tem um healing também, velho. Deixa eu ver se eu acho. É... Esse aqui, cara. Esse aqui eu posso ir lá, ó. Eu tenho... Eu tenho healing, né, cara? Esse eu achei o modo, a postura mais interessante quando a gente tem muitos inimigos, né, cara? Além de ter o healing ali, o especial da esquerda... Ah, é o misto que tem o healing? É, o misto que tem o healing. Pai, eu achei ele o mais equilibrado, assim, porque tu consegue tanto... Pra perto da espadada, quanto se tu já quer ir meio dando dano com a arma de longe. É, ó. Ele já pode usar a arma... Enquanto esse aqui levanta... Pra afastar os outros, né? Interessante. Ah, na real todos são legais. Mas o que eu menos achei legal, acho que é o corpo a corpo, no soco. Eu achei menos... É, estilo meio monge, né, cara? E normalmente é o meu estilo, normalmente eu gosto dessa força mais bruta. Mas nesse jogo especificamente, pelo menos olhando, eu já acho o misto e o só espada os mais legais. Ó, tá o cara no tiro. Ó, fiquei meio bobeando, cara. Já veio outro. Nossa, muito legal. Mas é da hora, né, cara? Eu tenho a impressão que quando vem o inimigo mais forte, é interessante mudar pra outro modo, talvez o modo de espada, né, velho? Uhum. Que eu acho que é mais interessante, né? Tá, vambora, cara. E assim a gente vai avançando, né, cara? Essa demo aqui, pelo que eu vi, ela é focada bem em combate mesmo. A gente não vê muito da história, mas... Ah, eu acho justo. Eu sinceramente gosto quando não mostra muito da história, né? É, mas pelo que eu vi, a história é um dos pontos fortes sempre dos Yakuza, né? Sim. E pelo que eu vi, tem outros modos legais. Tem até o modo de fazendinha, cara. Tem uma fazendinha pra te plantar e tal. Tem os minigames aí. Pra quem curte Yakuza, né, cara, tem todas aquelas paradas, né? É. Eu, sinceramente, quando tem demo, eu não gosto de antecipar muito a história. Eu não gosto quando repete muito. Eu prefiro quando é focada em combate, pra tu ver meio que como é que funciona o game nessa parte. Caraca. Oh, aí já chegou. O que que tu chegou? Chegou o chefão já. Aí a gente já muda pra espada, né, cara? E esse aí já faz parte aqui em segundo modo? Não, esse aqui é o chefe do primeiro modo. Kotani. Opa, tá aí, sei lá. Caraca, ele é... Cara! Ele é brabo, velho. Ele é brabo? Só que eu dou o especial com a espada. Ó, já tirou. Não, a gente tirou a blindagem dele, né? Ah, tá. A gente bem que matou a primeira barra. Que mulher, que é uma coisa vida cheia, o Kikinzinha. Deixa eu ver, cara. Esse aqui não deve ser tão eficaz contra ele, cara. Aqui é o modo de... De tirar. Até ajuda, né, cara? É, tá bom. Até é bom que daí tu fica meio que longe, que perto com essas marteladas aí. Ô, louco, obitiu. É, vamos tentar o modo de soco, velho. Caraca, vem aqui essa arma e não pegou do nada, cara. Pegou dele, não foi? Pode ser. Sei lá. Toma, então. Cuidado, tenta rir lá, tenta rir lá. Ai! Meu Deus, quis ir. Eu tô hipnotizando ele com o meu poder da dança. Caraca. Meu Deus, até eu fui hipnotizado, cara. Meu Deus, quando ele percebeu que foi hipnotizado, ele ficou revoltado. Ó o chuchulinho. O cachorro não adianta contra ele, cara. Toma, então. Toma, então. Caraca. Tá quase morto. Nossa, um teco. Um beijinho. É isso, cara. Caraca. Ó, basicamente, ó, a gente tem que ganhar A de ataque. Ó, taquear. Defesa e técnica dá pra melhorar ainda, que a gente tomou muita porrada ali, podia ter esquivado um pouco mais, né, cara? Mas basicamente é isso. A gente tem que misturar os combos com os especiais e fazer as trocas de postura. Acabou aqui já o primeiro modo, né? Vamos já pro segundo modo, cara, que é aquele de enfrentar os mais fortinhos, os mais brindadinhos, né? Aí vamos ver qual é que é. Tem que ter, tipo, escudo e chapéu e armaduras e sei lá o quê. É, velho. Daqueles que dá raiva, tu bate, bate, dá aquele barulhinho meio de ferro. É mais forte, né? Pô, eu gostei do combate até agora, viu? Vou dizer pra vocês, cara. Ai, cara. Nossa! Tem umas armadilhas, cara. Começou a apelação, até do chão, veio coisa. Vambora, cara. Ele zerou tudo, né, cara? É outro modo, então ele zerou nossa vida, zerou tudo. Zerou, então vambora, velho. São três ao mesmo tempo, né, cara? São três ao mesmo tempo. Ah, mas tu tá dando bastante dano até. Ó, nesse modo misto, velho, a gente pode atacar com um quadrado ou com bolinha. Bolinha, ele dá esse golpe girado bem rápido. Vou já dar um especial aqui, velho, pra... Pera, velho. Nem consegui, velho. É, o golpe é bem mais contundente desses aí. É, bem mais forte. Então vou tentar quebrar um primeiro, velho, pra já diminuir a quantidade. Mas não é que você recebe o escudo, depois vem a vida. Exato. Caraca, meu Deus. Esse é recém o escudo deles. Caraca. Não vou ficar misturando eles não, velho. Tá vendo que eles são bem mais fortes, né? Bem mais. Eu vou sempre tentar bater nesse que já tá mais quebrado, né? É. Que é o hino. É o hino. Vai no hino que é de dia. Ó, vamos trocar. Depois tem chica e tchô. Trocar pro modo de porrada, cara. Caraca, velho. Tá difícil de chegar nele, velho. Ele dá uma lança, né, de bastante alcance. O range da lança é bem grande. O amiguinho dele, velho, fica ajudando ele, cara. Que raiva, eu vou trocar pro modo de espada, velho, que eu acho que é melhor. Ou arma, vai de arma que é mais longe. É, mas eles são muito fortes, né? Puts, cara. Que que é isso, cara? Calma. Ai, tipo, tem um bônus, se eu compro assim. 10, 11, 12. Tá dando o combo. É isso. Acabou. Caraca, velho. Que raiva. Lembrou o fliperama total, aquele modo ali. Total, né? O hino tá já no finalzinho da vida. Os outros são no escudo ainda. Ok. Trocar pro modo nisso. Hino, você vai morrer. Véio. O mais chato é o de lança, que ele te atira de longe. É. Vou acabar com esse aqui logo, velho. Morre, hino. Vem, que que é isso, cara? Me atravessou, velho. Tenta relax. Nossa, você vai morrer muito, cara. Só pela ousadia. Você tá defendendo, né? Eu tô tentando focar num, cara. Mas sabe como eles são chatos, né? Era. Usar mais a esquiva, cara. Mas é difícil usar a esquiva nesse jogo, viu? Nossa, o hino não teve. Aí. Dizem pra você. Foi, né? Agora tem Chica e Chou. Tá. Deixa eu dar uma afastada aqui. Tá vendo? Que não sei se adianta tanto assim não. Porque ele vem perto, né? Usei a... Espera aí, eu ia dizer pra healar. A skill médica. Ok. É, e tentei esquivar. Difícil, né? Esses aí é bem mais pesadinho, tá louco? Vem. Tá, usei o healing, cara. Se não fosse esse healing, a gente já tá frito, né? Ó, deixa eu só olhar uma coisa, cara. Só dar um pause aqui. Eu vi que a gente tem como montar a nossa build de skills, velho. A gente tem como trocar as skills de cada set. Isso eu achei interessante, ó. E tem várias opções aqui. Isso aqui a gente tem que estudar mais depois quando testar a versão completa do game, né, cara? Mas a gente já pode mexer um pouco nisso daqui, né? Tem muitas possibilidades de skills que você acha interessante também. Acho que dá pra meio que adaptar ao estilo de gameplay que a pessoa mais curte, né? Total. Ah, o Cho, a gente tá quase quebrando ele. E eu acho legal que dá pra personalizar. O Cho já vai entrar na vida. Entrou na vida. Toma, cara. Tô usando esse especial aqui, velho. Ó, dois, três, quatro, cinco. Ele fica meio no slow, né, velho? Babi, muito flipper ama esse rolê. Muito massa, né? Lembra a gente do Street Fighter quebrando o carro aquele com chute, soco e tal? Tá, vambora. O cara esquiva ainda esse Miséria, velho. Não dá pra trancar ele aqui, não, porque senão a gente se tranca. Vai, ele já tá assim, ó, um terço de vida. Toma. Putz, cara, eu tenho que rilar. Beleza. Rilamos. Caraca, o nosso bicho parece que tá bêbado. É isso, filho. E ele é demoradinho pra subir de novo quando ele cai, né? É, ele demora a animação, né? Ok. Toma. Tá vendo a defesa? Mostrou ali, style level up. Tu upa esses... É, pelo que eu entendi, acho que ele upa, né, cara? O Tio tá quase indo de base também. Ok. Mais uns, sabe, uns seis golpes. Agora mais uns dois. Aê, mais um. Meu Deus, cara. Que nojo, né? Toma. Aê, agora só Chica. Agora você vai morrer. Chica, 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 Chica. Vambora, então, hein? Esse aqui eu tenho a impressão que é muito forte, cara. Esse é brabo. Ele tem a postura alta, tá vendo? Só que aí a gente usa a apelação, velho. Aí contra a apelação não tem como, né? Ele tava com a blindagem aí do miséria, né, velho? É, com a postura alta você é chatinho mesmo. Você tem que esperar ele baixar a espada pra não ir batendo. Toma. Ou de tiro, vai. De tiro com o soco. Tá, vamos testar a postura de tiro aqui nele, velho. Pra ver qual é que é. Putz. Ficou semi-longe. Por que eu não sei um galo nele, cara? É, mas tá tirando. Sem chance. Aquela ação, o galo, velho. É, B. O galo botou um ovo. O ovo que explode. Nem ferrando, cara. Meu Deus, a defesa ficou em A e a técnica em B. A gente zerou a demo, cara, com o galo botando o ovo e explodindo, cara. Nem ferrando, né, cara. Eu adoro o humor que os Yakuza e agora o Like a Dragon tem. É, muito bom, né, cara. Eu me divirto. Bom, galera, era isso, velho. Dois modos aí pra gente testar. Cara, gostei do combate do jogo, né, velho. Achei bem frenético. Achei que vai dar pra brincar bastante, né. Curti também. Sabendo como funciona o Yakuza, vai ter bastante conteúdo também de minigames e tal, pelo que a gente viu, né, cara. Tem uma história que parece ser bem interessante, com várias tretas e tal. Um ponto negativo pra mim, né, cara. Não vai chegar localizado em português brasileiro, velho. Caidaço, né. Isso eu acho cúmulo, né, velho. Alguns Yakuza, o que que aconteceu? Eles lançaram em inglês e aí depois saiu a tradução, tipo o Like a Dragon, né. O Yakuza Like a Dragon. Vamos ver se vai ser assim também, mas ponto negativo é isso, né, cara. Quem tá ansioso pra jogar vai comprar quando lança, né. Então, aí já perde, né. Então, pra quem quer um jogo com uma boa história e um combate maneiro, vários minigames e tal. E uma habitação do Japão feudal, que eu acho legal, né, cara. O Batalha do Samurai fica aí a dica do Like a Dragon, o Yishin. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho rapidinho aí, só pra mostrar aí o game novo que tá saindo hoje. Lembrando que ele tá saindo pra Playstation 4 e 5, Xbox One, Series e PC. Galera, valeu demais aí e até a próxima!